E o programa de hoje conta com o precioso apoio cultural do Box da Carne que funciona lá no Serraza de Januária moçada. O Box da Carne mudou apenas de loja, mas continua lá no Serraza oferecendo seus fantásticos produtos, ok? Carnes defumadas, enfim. E agora também oferecendo carne de suíno, de caprino, com a costumeira qualidade Box da Carne. É só procurar o nosso amigo Matheus e equipe lá no Serraza. Box da Carne. Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo uma ótima madrugada meus amigos e minhas amigas do canal Sertões Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Comigo as coisas vão melhorando moçada. Quero agradecer aqui a todos aqueles que mandaram aí nos comentários desejos aí de que eu melhore de saúde. E eu agradeço enormemente o carinho de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado, realmente. E hoje nós estamos aqui com imagens aqui da beira do Rio São Francisco, aqui em Januária, norte das Minas Gerais. Brasil! Aqui do Rio São Francisco continua subindo, deixando o barranqueiro bem alegre. As chuvas realmente aqui já tem alguns dias que não chove. Porém o Rio continua chovendo, tá caindo muita água aí nas cabeceiras dos seus afluentes, tá bom? E então ele aqui está subindo ainda nesse dia 30 de janeiro de 23, pouquinha coisa, mas está. Imagens aqui das aproximadamente 16 horas aqui do cais em frente à cidade de Januária, tá bom? E desde já vou pedindo a vocês para nos animar aí. Se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Seu gostei, o seu joinha. Não paga nada moçada e nos ajuda demais, tá bom? Não se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente continue com esse trabalho. E se quiser nos ajudar nas nossas viagens, nossas expedições, a Kombi mocinha está doida para ir para o Cerrado, doida para ir para o Sertão de novo. É só fazer uso desse pix que está aí na tela, ok? Aqueles dois miréis que você ia jogar fora, que ia ficar no bolso da calça, que ia rasgar lá na máquina de lavar, nós aceitamos de bom grado. Dois miréis aqui, dois aculá, nós vamos varar um bocado de Sertão aí. Obrigadão. E como vocês estão vendo aqui na sequência dessas imagens do dia 30 de janeiro de 2023, o rio continua subindo, pouquinha coisa, mas ainda está subindo, tá bom? Não sei qual é a tendência, se alguém souber aí, de alguma previsão aí, me diga aí nos comentários. Agradeço a vocês. E vamos adiante, moçada. Quero mandar aqui um abração para a Ediene Santana, que é de lá do Mato Grosso e faz uns 15 dias que está morando em Jaíba. Um abraço, Ediene, um abraço para toda a sua família. Obrigado pela atenção e pelo carinho ao Sertão Gerais. Valeu mesmo, minha amiga. Um abraço também para as garotinhas Giulia e Helena, as netinhas da Dona Tida, que estão sempre assistindo aqui o Sertão Gerais. Valeu, meninas. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Tudo de bom! Aqui um pouquinho mais adiante, já bem próximo à rampa, dá para a gente perceber o quanto o rio subiu. Já está praticamente, acho que coisa de uns 20 centímetros, se tanto do nível máximo que ele alcançou nesse final de 2022, iníciozinho de 2023, tá bom? Vejam ali que as lanchas grandes ainda não conseguem passar para o lado de cá, ficando ali encostado no barranco. Mas, se essa tendência de subida das águas continuar pelos próximos um ou dois dias, três dias, aí quem sabe, é bem tranquilo que elas vão conseguir sobrepassar aquele barranco. E lá ao longe nós vemos a correnteza do velho Chico, que está bastante considerável. E vamos adiante. Mando também um abração aqui para o Almir Oliveira, que trabalhou, trabalha no IBGE, que conhece muito da nossa região. Valeu, companheiro! Valeu, Almir! Um grande abraço! Neste ponto, temos ali dois rapazes ali, numa pequena embarcação, né? O Rabetão, como a gente chama, ou Rabeta. E ele vai passar ali por sobre o barranco, né? Eles vão passar por sobre o barranco. Vai dar para vocês terem uma noção, mais ou menos aproximada, creio eu, de quanto a água está afunda ali sobre aquele barranco mais proeminente, mais alto ali, bem já para entrar na corrente principal do rio. Falou? Dê uma olhada aí, moçada! Quero mandar aqui um grande abraço especial para minha amiga Maria Inês Carneiro. Obrigado aí pelas sugestões aí sobre as vitaminas D, viu, minha amiga? Valeu mesmo! Vou seguir o seu conselho, pode deixar. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção! Música 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 Nesse ponto dá para a gente perceber aqui em cima da rampa, né? Do antigo cais, o quão o rio São Francisco realmente está se aproximando do nível máximo que ele alcançou nessa última estação de chuvas, moçada. Música Música Achei interessante estas sombras das três palmeiras ali, né? Projetadas sobre a água barrenta. O que vocês acham? Música Percebemos aqui a vigorosa, né? A forte correnteza do rio São Francisco, assim como, né? A nova invasão das vazantes lá da margem direita do rio por essa nova cheia do mesmo. Curtam aí! Música 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 Um pouquinho mais adiante, nós podemos perceber o quanto o rio realmente está enchendo as suas vazantes aqui também na margem esquerda em frente à cidade de Januária. Música 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 Um pouquinho mais adiante, além de mostrar o casario aqui da beira do rio, inclusive a casa da minha amiga Márcia Pimenta, com as suas flores ali, suas borboletas em frente à casa. Um abração, Márcia. Nós podemos ver aqui também que o rio continua realmente ganhando água, tomando água, como diz o barranqueiro, e realmente tomando conta das vazantes aqui da margem esquerda também. Curtam aí! Música Música Uma rápida imagem aqui da chamada Praça da Copasa. Sabe que eu esqueci o nome dessa praça, onde mora a nossa amiga Dona Osita. Um abração, Dona Osita. Obrigado pelo carinho com o canal Sertão Gerais. Nós mostramos agora aqui onde o pessoal faz a travessia, né? Para vários lugares, mas sobretudo para a Vila da Passagem, Alto Grande. Aqui nesse ponto a gente percebe o barranco lá do outro lado do rio também coberto. Tá bom? Pessoal aqui, mas felizmente ele já subiu de tal forma que os barcos a motor já conseguem passar por cima aí. Não tá precisando aquela mão de obra de fazer uso do remo. Ok? Deem uma olhada aí, moçada. Música Música Ah, e quem não podia deixar de aparecer aqui com essa cheia do rio, nosso amigo Rubão. A lancha dele, o barco dele, vem ali lotado parecendo um ônibus. Olha só a quantidade de pessoas, de mercadorias. O Rubão realmente não é fácil não. Um abraço, Rubens. E aqui mostrar para vocês um pouco, né? Da rotina barranqueira lidando com as cheias do velho Chico. Curtam aí, meus amigos e minhas amigas do Sertão Gerais. Quero aqui mandar um grande abraço para o meu amigo e apoiador do canal, meu amigo André Lagoeiro. Meu amigo André Lagoeiro também tá sofrendo com a chikungunya. Mas o André é um rapazão bem novo e ele se vira logo, né André? Um abração, meu amigo e recuperação total para vocês. E ali vocês estão percebendo, vou deixar aí o Rubão saindo para ele voltar ali para buscar uma encomenda de última hora. Ele saindo juntamente com outro barco para mostrar para vocês. Essa é a minha intenção em gravando essas imagens, compartilhando com vocês um pouco mais da rotina barranqueira em época de cheia do São Francisco. Um abraço, meu amigo André Lagoeiro. E ali vai o nosso amigo Rubão para mais uma travessia no velho Chico. Esse menino, esse rapaz não tem sossego, não tem preguiça. E agora uma notícia, uma nota chata aqui que eu não poderia deixar de registrar. O pessoal jogando lixo aqui dentro de um rio bonito, maravilhoso como esse. Vamos botar a mão na consciência, né moçada? Jogaram ali dois sacos imensos, parece que um tambor cheio de lixo. Realmente uma pena, isso aí é uma amostra de falta de educação, educação social, educação ambiental, enfim, de educação de uma forma geral. Temos que botar a mão na consciência e isso não pode acontecer não, pessoal. Vamos colaborar aí com o velho Chico que ele realmente nos dá muita coisa boa. Nós temos que retribuir da mesma forma. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí de ter passado esse momento a mais ali na beira do Corgo, na beira do Rio São Francisco. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado por estar conosco. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E até mais aí. Valeu!